No ar com o programa Sobriedade na Rede hoje, excepcionalmente hoje, sexta-feira, porque não pude apresentar o programa na segunda-feira. Então, o programa está indo ao ar hoje, na sexta-feira, com o nosso sexto passo renascer dentro do terceiro ciclo. Sejam todos muito bem-vindos ao programa, a reunião de auto-mútuo ajuda à família que infelizmente está sofrendo com a questão da dependência química, a questão das drogas aí na sua casa, aí na sua vida, aí no seu trabalho, né? Então, a Pastoral da Sobriedade nasceu para atender a família que sofre com a dependência química. E aqui no Instagram, ao vivo, aqui na minha live, José Augusto Suavinski, vamos aqui fazer então hoje, vamos participar do sexto passo renascer, no terceiro ciclo aí do nosso, dos doze passos que a Pastoral da Sobriedade apresenta para todos nós, tá bom, pessoal? Então, todo mundo seja muito bem-vindo, vamos aqui participar então hoje do sexto passo, digo mais uma vez, excepcionalmente hoje na sexta-feira, porque esse programa é gerado na segunda-feira, às 20 horas aqui no Instagram, e às 14h30, ele é exibido na rádio FM Nova Pinhais, 87.9, elogie mais as virtudes e critique menos os defeitos. Epa, já cheguei chutando balde, hein? É isso aí, né, pessoal? Estamos ao vivo, vamos chegando, pessoal, vamos chegando, vamos chegando. Para que chegando aqui, pessoal, é, estamos chegando com o programa da Pastoral da Sobriedade, é a reunião de auto-muto-ajuda, que tem lá na sua paróquia, tem aqui no nosso programa, a reunião de auto-muto-ajuda, mostrando o que é o sexto passo renascer da Pastoral da Sobriedade. Vamos chegando então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Vamos chegando aqui, estou acertando aqui também o aparelhinho, estou acertando ele aqui no tripé, estou colocando aqui para não cair, para não dar um acidente aqui, né, pessoal? Então já chegou aqui o Souza, já chegou aqui também o Facim, está chegando aqui também a Perita Silvia, Silvana, chegando aqui também, muito bem, muito obrigado aí pelo carinho, muito obrigado pela audiência de todos vocês, é isso aí, maravilha, maravilha, pessoal. Então hoje, com o sexto passo renascer, dentro do terceiro ciclo, abrimos aqui com o provérbios de hoje, o provérbio de hoje, capítulo 28, versículo 10 e 11. Quem desvia os retos para o mau caminho, cairá em sua própria madilha. O rico se considera sábio, mas o pobre inteligente o desmascara. É, ou o rico se considera sábio, mas o pobre inteligente o desmascará. Quando os justos triunfam, a festa é grande. Quando os injustos imperam, todo mundo se esconde. Verdade, né, pessoal? Infelizmente, essa é a realidade mesmo, né? Hoje, 7 de junho de 2024, temperatura 18 graus em Curitiba. Estamos na rede mundial de comunicação. Estamos na internet. Aí, falando com todo mundo. Hoje, 7 de junho. 7 de junho diz pra nós aqui. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Tá aí, tá dado o recado, né, pessoal? E daqui também vamos dar o recado aqui, começando o programa. Reflexões Ausentes, aí com meu querido amigo, aí meu querido amigo, diretor do Sócio Educativo, aí do, de Piracuara, aí do Complexo Penal de Piracuara, do Sócio Educativo, Ronaldo Marafondé, de Vecchi, que tem Reflexões Ausentes. Então, vamos aqui fazer a leitura aqui. O Gustavo chegando aqui. Seja bem-vindo, Gustavo. Vamos ver aqui, então, o que diz aqui hoje pra nós. Diz aqui pra nós o seguinte, ó. As mudanças podem significar olhares diferentes desde o ponto de partida, visto as circunstâncias aliadas às opções, tendo ou não o que existe nos alcança, quando o coração está inquieto, olhares perpendiculares ao ego. Assim, tomo-me a cada dia desapegos à alma alheia, com cuidado, para que o frio na barriga não suba e esfrie o coração. Portanto, declaro-me suspeito até o fim. Amarrar-me ao aroma cítrico de um destilado, talvez conduzisse-me ao esquecimento, mas pobre ainda mais seria, ao saber que acordaria com o mesmo peso, só que agora, com o gosto amargo também na boca. Tá aí, as reflexões do meu querido amigo Ronaldo Manafon Drevec. Drevec e reflexões ausentes. Estamos no programa Sobriedade na Rede, o programa da família, juntos com a Pastoral da Sobriedade, a palestra alerta, a palavra cura. Isto é verdade, estamos no mês de junho, Paraná Sem Drogas. A abertura foi institucional no dia 3, lá no anfiteatro da Secretaria de Segurança Pública, ali onde que é, no antigo prédio da Coppel, ali onde que está o Palácio da Polícia, ali da Inteligência e da Estatística. E ali teve a abertura institucional aí com o pessoal do Departamento de Polícia Penal, aí sobre também falando dos presídios, dos cabinóides. E no dia 4, a abertura oficial foi no Museu do Olho, com a premiação do vídeo, mais uma vez a Escola Sagrado de Campo Largo, campeã do vídeo, muito bem feito, muito bem detalhado e olha, explica muito o que está nas telas do cinema até o último dia do mês de junho. Então, é lei estadual, o cinema é obrigado a passar o filme campeão. Então, em todas as telas de cinema do Paraná, antes de começar o filme, vai passar o trailer da Escola Campeã. Então, aí, parabéns, William Barbosa. Ô, meu William, um abraço aí, meu querido amigo. Obrigado pelo carinho e audiência. Como é que está você, meu irmão? Está onde? É, estamos aí, Nerd Pack, nesse mundo afora, e vai quase que perdendo os contatos, né, William Barbosa? Muito obrigado, que honra, tê-lo aqui no meu programa também, da Pastoral da Sobriedade, tá bom? E aí, temos a programação extensa, aí pra todo mês de junho, do mês de junho, Paraná Sem Drogas. E a abertura, o lançamento foi no dia 4, lá no Museu do Olho, lá no Nomon, ali no Museu do Olho, ali no Oscar Meiermeyer. E foi muito, muita gente, olha, eu quero agradecer aí que o público foi em peso. A tarde tivemos, né, a tarde não, no outro dia, tivemos no Ministério Público, com o pessoal aí que, é, é, o pessoal que, é, de deficiência física, né, então, o pessoal com deficiência física, PCD, é, pessoas com deficiência física, então, tá bom, lá, o pessoal que tem o problema, é aí que, é de, é o problema, o problema da fala, o problema da surdez, é, o deficiente visual, o deficiente também físico, é, um relato muito importante da advogada, que quando ela nasceu, ela teve paralisia cerebral, mas foi muito importante, então, a participação da, da Universidade Livre, é, olha, foi muito bom. E aí, nós estamos aí também com o processo dos, é sobre isso, nas escolas, então, estivemos com a CDF, aí, com o nosso Núcleo Estadual de Política Pública sobre Drogas, onde tivemos no Colégio Roberto Langer, ali do Boqueirão, e na semana que vem, estaremos em duas escolas, aí, também, do Boqueirão. Amarildo, seja bem-vindo, Amarildo, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, e a programação, para todo mês de junho, bem extensa, você pode nos acompanhar, aí, entrando no nosso site, www.politicasobredrogas.pr.gov.br, tá bom, pessoal? Aí, se consegue, também, seguir a nossa programação, aí, do, do que temos aí, durante a semana, tá bom? E aqui, quero agradecer, também, o apoio cultural, quero agradecer, aqui, o apoio cultural, da Colorgas, Ultragas, o melhor gás do Brasil, o Botijão Azul, o Botijão, o melhor gás do Brasil, tá na Colorgas, que fica aberto, 24 horas, de domingo a domingo, água mineral, todas as marcas, bebidas em geral, refrigerante, carvão, pro teu churrascão, e aquele gaisão, pro teu fogão, tem na Colorgas, aqui, do Bacaxiri, aqui, aqui, bem perto, aqui, o avião do Sindata, aqui, onde tem, aqui, o quartel da aeronáutica, tem o vigésimo, o batalhão de infantaria, Kat Ritterts, seja bem-vinda, Kat, e todo o pessoal que tá aqui, estão na, na Erasto Gertner, paralela com a Avenida Nicarágua, estamos aí, também, tem a Colorgas, e tem um detalhe importante, você descolsa o seu gás, chega rapidinho, aí, na sua casa, aí, no, aí, no, no seu restaurante, aí, no, no seu hotel, aí, na sua localidade, telefone, 3257-5663, 3257-5663, eu disse, Colorgas, Ultragas, o melhor gás, do Brasil, a droga que hoje te dá prazer, será tua dor e perda amanhã, meu irmão, não tem escapatória, viu, é difícil, viu, é difícil, muito triste, também, né, quero agradecer aqui, vamos ter a inauguração da, da Linha Verde, aqui do Trevo do Atuba, domingo, então, pessoal, domingo, às 11 horas da manhã, teremos a inauguração oficial, aí, da Linha Verde, aí, liberando, já, todo o tráfico pesado, aqui, no Trevo do Atuba, parabéns, a Prefeitura Municipal de Curitiba, e obrigado, também, por quem estão aqui, colocando a camada asfáltica nova, aqui na rua José Goulin, aqui do Conjunto Solar, uma solicitação, aqui, da nossa comunidade, uma solicitação, aqui, da Associação de Moradores, do Conjunto Solar, que foi aqui, também, aí, pelo Consegue, e por mim, né, é, vários, aí, vários anos, batendo na tecla, obrigado, a Janaína, aí, que, que coordena a Regional da Boa Vista, aí, muito obrigado, pela intermediação, obrigado, aí, também, é, a você, moradora, você da comunidade, participando das reuniões, lá na Regional da Boa Vista, junto com o Prefeito, Rafael Greca, e, graças a Deus, estamos aí, agora, depois de, uns, três anos, de solicitação, estamos recebendo, a camada asfáltica nova, aqui, na rua José Goulin, que estava deplorável, né, então, já arrumaram a Petroski, já arrumaram, também, a Francisco Abizu, que estava deplorável, também, né, em virtude das obras da Minha Verde, está ficando bonito, está ficando chique, o nosso bairro, o nosso conjunto solar, aonde eu moro aqui, também, tá bom, pessoal? Um abraço a todos, são agora, vamos lá, são 20 horas e 43 minutos, o programa de hoje, Sobredade na Rede, o programa da família, Juntos com a Pastoral da Sobriedade, com o sexto passo, Renascer, Márcio Kuchaki, seja bem-vindo, Márcio, muito obrigado pelo carinho e audiência, vamos aqui nos consagrar, sempre no início do programa, eu sou devoto, aí também, a São Miguel Arcanjo, a Nossa Senhora do Apocalipse, ali no Santuário São Miguel Arcanjo, aí da bonita cidade de Bandeirantes, Paraná, tá bom, pessoal? Então, não posso deixar, né? E aqui, vamos colocar aqui nas intenções, as nossas orações, aí de um familiar que tá sofrendo uma droga, de um familiar que passou por uma cirurgia, deixo aqui também o meu pedido da nossa cunhada, que manda a minha esposa, fez cirurgia cardíaca, está ali na Santa Casa Misericórdia, fez cirurgia muito delicada, a nossa, então, que Deus também abençoe, que proteja também a Lucie Alves Antunes, a minha cunhada, tá? Tá se restabelecendo, aí uma cirurgia muito delicada do coração, tá? Então, vamos colocar aqui na nossa corrente de oração, da Pastoral da Sobriedade, todas as nossas intenções, e os nossos pedidos, e também agradecendo aí pelo retiro espiritual, que tivemos aí no final de semana, sexta, sábado e domingo, aí na Casa do Peregrino, em Bandeirantes, Paraná. Foi uma bênção, uma maravilha, parabéns ao Marcelo, parabéns ao Osmar, parabéns ao padre, o padre, o padre, o padre Roberto Moraes de Medeiros, aí todo o santuário, o seu Miguel Arcanjo, e a todos os agentes da Pastoral da Sobriedade, que participaram maciçamente, aí do sétimo, se não me engano, do sétimo retiro espiritual, da Pastoral da Sobriedade, que eu criei aí com a equipe, há sete anos atrás, aí junto com o Edegar, o Edegar Takahara, aí de Uraí, né, Edegar, aí também junto aí com a doutora, aí de Bandeirantes, também junto com a Wanderlei, aí também, aí de Bandeirantes, e aí com, com a gama de pessoas, que conseguimos com o Ed, com o Nelly, aí também, que participou muito ativamente, é o, que conseguimos aí, criar, aí o retiro espiritual da Pastoral da Sobriedade, então eu agradeço a todos pela participação, Deus os abençoe. Oremos. Consagração a São Miguel Arcanjo, ó Príncipe nobilíssimo dos Anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia, de todos os anjos justos, meu diletíssimo São Miguel Arcanjo, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a voz hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio e minha família, e tudo que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção, é pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração, recordai-vos que de hoje em diante, estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo, e a minha Mãe Maria Santíssima, obtende-me aqueles auxílios que me são necessários, para receber a coroa da eterna glória, defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte, vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, assisti-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrastes no combate no céu, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo, São Miguel Arcanjo, rogai por nós, e defendei-nos no combate, amém. Santuário São Miguel Arcanjo, fica na BR 369, quilômetro 58, Monte São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes, Paraná. Oremos, nos consagramos com fé, com confiança e devoção, a Nossa Senhora do Apocalipse. Ó Maria, vós fostes coroada por Deus, como Rainha do Céu e da Terra, vós fostes a mulher escolhida, e desde sempre preservada da culpa original, a finalidade de derrotar as investidas do dragão, a primitiva serpente que se levanta contra aqueles que querem viver os mandamentos e a vida de santidade. Vós pedimos, ó Senhora do Apocalipse, com o seu manto protegei-nos, com os seus pés pisai a cabeça da serpente infernal, e com sua luz dissipai as trevas do nosso caminho, amém. Nossa Senhora do Apocalipse, rogai por nós, e pisai a cabeça da serpente, amém. Convido a você a ser um sócio contribuinte, venha fazer parte da família São Miguel Arcanjo, ligando para o número código operadora 43-3145-7500, venha fazer parte do terceiro maior santuário do mundo, dedicado ao Arcanjo São Miguel. Ei, Tortúlio, opa, é o filho do meu querido, saudoso amigão, Alga C. Túlio. Este homem, o cara, o meu amigão, deixava eu falar um pouquinho no programa dele, que tinha na Rádio Clube Paranaense, foi vice-prefeito, foi vereador, foi deputado estadual, o nosso Alga C. Túlio, e que depois foi morar na praia, e infelizmente a Covid o levou, né? Que poderia estar aqui conosco ainda mais um tempo, porque tinha muita saúde, era um homem de muita fé, e que infelizmente nos deixou, né? Deixou muitas saudades aí, sabe, Alga C? E tá aqui um filho, né, Hitor Túlio. Seja bem-vindo, viu, Hitor? Espero que você siga o Espaço do Pai, viu? Aí também na política, tá bom, Hitor? Espero que você siga aí o Espaço do Pai, como começou o Alga C lá como vereador, de vereador, daí já ficou, já foi vice-prefeito, foi deputado, então uma participação ativa, e também como radialista, um grande radialista, aí na Rádio Clube Paranaense, tá bom? Alga C. Túlio, Deus abençoe seu descanso eterno, né, Alga C? Tá aí, o Hitor Túlio nos assistindo, muito obrigado, viu? Boa noite, viu, Hitor? Conte conosco. Associação Casa do Servo Sofredor, tem um recadinho pra você, que se você tá aí sofrendo com as drogas, ligue lá pra Casa do Servo Sofredor, e marque uma entrevista, 3349-1681, aceita qualquer tipo de doação, e se você também quer ser um doador, se você também quer ser um doador financeiro, é o Banco Itaú, agência 3822, conta corrente 13470, 470, dígito 0, Associação Casa do Servo Sofredor. Pastoral da Sofredade, que atende a família gratuitamente, no grupo da AutoMuto Ajuda, aqui da Paróquia São Pedro e São Paulo, é um dos grupos que tem no Paraná e no Brasil, né? Essa aqui é a segunda pastoral, que completa aí agora 26 anos de caminhada de perseverança, que eu ajudei aí a fundar e a criar na nossa Paróquia São Pedro e São Paulo, toda quarta-feira, às 20 horas, e espera por você. Rua Theodor Guibur, 528, Tinguí, Vila São João, Curitiba, maiores informações, 3256-6641. Maravilha, pessoal? Vamos lá então, pessoal? Vamos lá que o tempo voa, né? O tempo voa, então, vamos aqui já correndo com o tempo, né? Não podemos perder tempo aqui também. É isso? Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Achei. Muito bem. A droga que hoje te dá prazer, será tua dor e perda amanhã. Não tem escapatória. Pessoal, tá com falta de gás? Liga aí pra Color Gas, tá? Beleza? A Color Gas atende você no 3257-5663, às 24 horas. Não desliga nem pra dormir. É de domingo a domingo. Melhor Gas do Brasil tem na Color Gas o botijão azul da Ultragás. É o nosso apoio cultural aqui do programa Sobriedade na Rede, o programa da família. Tá bom, pessoal? Pessoal, dê uma ideia pra mim aí de eu colocar aqui uma conta do Pix pra poder ajudar a manter o programa no ar. Já estamos aí há 20 anos, né? Há 20, vou completar 26 anos de pastoral da Sobriedade e já estamos... Não, o que 20? É, vai pra 25 anos que estamos com o programa da rádio. É, algum programa Sobriedade na Rede começou lá na Rádio Capital. Da Rádio Capital fomos pra Rádio Continental e aí pra FM Nova Pinhais. E agora também na internet, no Instagram. Né, o programa aí que tá com mais... Tá com 25 anos, sim, de audiência. Foi o exemplo pro Brasil a criação do primeiro programa da Pastoral da Sobriedade e na Rádio, que foi o nosso programa. É, verdade. Verdade mesmo aí. Com os 25 anos já completando aí. Obrigado aí, Padre Reginaldo Manzotti pelo bonito presente que eu ganhei aí. Tá bom? Muito obrigado. O terço... O terço aqui de Jesus das Santas Chagas. E depois nós vamos fazer a oração, né? De Jesus das Santas Chagas a oração de cura e libertação. É uma oração bem poderosa, viu, pessoal? É uma oração bem, bem, bem poderosa. Graças a Deus. Tá aí, né, pessoal? Pra conversar com Deus é na oração. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal tem de piedade de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Hoje, sexto passo renascer, dentro do terceiro ciclo, Josias Dias, também sintonizado conosco aí, grande Josias, é o pré-candidato da vereadora aqui do bairro do Bacaxiri, hein? Tá correndo bastante, né, Josias? Isso aí, meu irmão, isso aí, precisamos conversar, trocar umas ideias aí também, aí pra, que com certeza Deus quer você ir agora com tanto tempo de luta pra ir assumir uma cadeira aí na Câmara Municipal de Curitiba, né, Josias? Josias, Josias Dias mora aqui no bairro, é um menino muito bom, gente, olha, eu tenho conversado muito, é um menino que, olha, não tem vício, é um menino de igreja, é um menino família, é um menino, olha, ele tá na política faz tempo, gente, porque a gente tem que fazer política, não adianta, tem que tá na política pra conseguir as coisas. E o Josias já mora muitos anos aqui no bairro do Bacaxiri, aqui no Tinguí, aqui na Vila São João, e é um batalhador que tem a sorveteria dele ali pertinho ali do, a sorveteria, que eu sempre troco o nome ali, viu, Josias? Então eu não quero falar agora pra não trocar o nome, mas ele tem a sorveteria ali perto ali do parque nosso, aqui do parque do Bacaxiri, um parque que tá muito bonito, que foi uma luta muito grande de toda a nossa sociedade, de toda a nossa comunidade, né, Josias? E o Josias é pré-candidato, como o Heitor Túlio também é pré-candidato a vereador, aqui pra nossa cidade de Curitiba, são dois jovens aí, dois jovens autênticos, tá? Dois jovens aí que dê bem com a vida, dê bem com a família, que não tem vícios, isso é muito importante, e aqui que tem todo o nosso apoio, viu, tá bom? Pode contar conosco sim. É isso aí, temos que ter pessoas sobres, pessoas sérias, honestas, e que possam contribuir muito com a sociedade curitibana e com toda a nossa periferia de Curitiba que padece e que precisa de muita ajuda sim, porque eu estou lá, eu tô nesse fronte, tá bom? Então Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, amém? Obrigado, Josias Dias, tá aí? Olha só, tem autoridade aqui hoje, hein? Tem bastante aqui, ó, o Hino Barbosa tá aqui também comigo, meu irmão? Ó, que maravilha, que responsa, viu? Que maravilha, fico feliz, viu? De estar com tanto pessoal aí, todos que estão aqui, de um grande quilate aqui, pessoas que já me assistem, já que pessoas que já me seguem, alguns anos também, viu? Que maravilha, muito obrigado aí, fico muito feliz em ter todos vocês aqui nos seguindo, sabe? Isso aí é, você não sabe, não tem dinheiro que pague. Essa amizade nossa não tem dinheiro que pague aí de estar nos seguindo, tá? Muito obrigado. Sexto passo, o renascer, terceiro ciclo. Sejam todos bem-vindos ao Grupo da Automundo Ajuda, da Pastoral da Sobriedade. E hoje vamos vivenciar o sexto passo da nossa caminhada, o renascer. O renascer, o renascer, então é aqui, vamos elevar o nosso coração a Deus e sentir o seu amor nos envolvendo, renovando a nossa vida, a nossa esperança e assim renascermos para uma vida nova. Sobriedade e paz só por hoje, graças a Deus. Invoquemos a Santíssima Trindade dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E juntos rezamos o programa de vida nova. Senhor, admito minha dependência dos vícios e pecados e que sozinho não posso vencê-los. Liberta-me. Senhor, confio em Ti, ouve o meu clamor. Cura-me. Senhor, entrego minhas dependências em Tuas mãos. Espero em Ti, aceita-me. Senhor, arrependido de tudo que fiz, quero voltar para a Tua graça, para a casa do Pai. Acolhe-me. Senhor, confesso meus pecados e publicamente peço o Teu perdão e o perdão dos meus irmãos. Absolve-me. Senhor, renasço no Teu Espírito para a sobriedade. O homem velho passou. Eis que sou uma criatura nova. Batiza-me. Senhor, reparo financeiro e moralmente a todos que na minha dependência eu prejudiquei. Ajuda-me a resgatar minha dignidade e a confiança dos meus. Deus, restaura-me. Muito obrigado. Aí também, KS Trator, chegando aqui. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Deus abençoe. Senhor, professo que creio na Santíssima Trindade e peço ajuda da igreja com a intercessão de todos os santos. Instrui-me na Tua palavra. Senhor, orando e vigiando para não cair em tentação, seremos perseverantes nos Teus ensinamentos. Dá-me a Tua paz. Senhor, servindo a exemplo de Maria, nossa mãe e mãe de todos, queremos gratuitamente, fazendo os excluídos, os nossos preferidos, através da pastoral da sobriedade. Senhor, celebrando a Eucaristia em comunidade com os irmãos, teremos força e graça para perseverarmos nesta caminhada. Alimenta-nos no corpo e sangue de Jesus. Senhor, festejando os doze passos para a sobriedade cristã, irmanados com todos, na mesma esperança, por uma vida sem drogas. Queremos partilhar e anunciar Jesus Cristo, o Redentor, pelo nosso testemunho. Amém. Piedade Redentora de Cristo, dá-nos a sobriedade. Piedade Redentora de Cristo, dá-nos a sobriedade. Piedade Redentora de Cristo, dá-nos a sobriedade. Quero aqui também agradecer a todo o empenho aí da Suili, aí do Conselho da Comunidade, aí de Prudentópolis, onde foi a nossa anfitriã, que me levou a dar palestra aí nos colégios de campo, aí no colégio da cidade, aí de Prudentópolis da semana passada. Aqui também, Delax Juju, chegando, seja muito bem-vinda. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência aí, meu irmão. Viu, meu irmão? Muito obrigado. Então, agradecer também aí todo o povo escolar, aí as professoras e diretoras aí das escolas aí de Prudentópolis. E um abraço aí meu amigo Pedro, Amélia, aí do Hotel Burak, aí de Prudentópolis. Muito obrigado aí pela colina, pelo carinho, pela atenção. Muito obrigado. A cidade tá 10 aí de Prudentópolis. Aí fui lá no Santuário de Nossa Senhora das Graças, da Medalha Milagrosa. Fazer as orações também, não é, pessoal? E aí ganhei também, aí do nosso povo aí de Prudentópolis, ganhei essa bonita pulseira aqui, ó. Pessoal, tão vendo aqui, ó? Aqui também tem um tercinho, ó, que tá aqui no meu braço, ó, pessoal, viu? Coloco aqui as lembrancinhas, é pra usar, né? Então, agradeço, muito obrigado aí pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Abraçando também o povo aí de Cafelândia, que tá sintonizado conosco. Aí também o Paulo Henrique, aí o Genésio, aí o Roberto, aí a professora Cleusa aí do colégio, aí Santos Dumont. Também sintonizado. E a todos aí, de todos os colégios que também tive aí em Cafelândia. Então, vamos aí até o final do ano, vamos tentar seguir e chegar ao mais, o maior número possível de municípios aí do estado do Paraná. Principalmente falando da prevenção contra o cigarro eletrônico. É, isso aí, vamos falar muito da questão do cigarro eletrônico também. E agora, na campanha do mês de junho para Nascem Drogas, é sobre o taja preta, né? São sobre medicamentos, os op-dem da vida, e aí também o que causa dependência, causa pânico, causa muita coisa que bem que não presta, né? Então, aí tem um folder agora da campanha do mês de junho para Nascem Drogas, que é sobre taja preta. Sobre medicamentos, que também é droga se eu não souber tomar direito, não é isso? Por isso, hoje estamos vivenciando aqui o sexto passo de um programa de vida nova da Pastoral da Sobredade, Renascer. Senhor, renasço no teu espírito para a sobredade. O homem velho passou, eis que sou uma criatura nova. Batiza-me de novo. Senhor, renasço no teu espírito para a sobredade. O homem velho passou, eis que sou uma criatura nova. Batiza-me de novo. Estamos aqui reunidos para vivenciarmos o passo renascer de um programa de vida nova, viu minha gente? Que é composto de doze passos, que está baseado na palavra de Deus, na pedagogia de Jesus Cristo Libertador. E a reflexão e a vivência desses doze passos é que nos leva a um processo de conversão, de restauração, isto é, a uma nova maneira de viver e de pensar, e que vai nos libertar de nossas dependências. E a sua conversão e a sua libertação, talvez não seja imediata, viu meu irmão? Quanto tempo na droga, né? Não dá para resolver em alguns segundos, em algumas horas. Pode ser que leve alguns meses. Perseverança, né meu irmão? E pode acontecer um milagre. E é de acontecer sim, e você fica pronto já, né? Então, o processo é longo, é árduo, dolorido, e vai depender de muita fé, oração, confiança, e principalmente, de perseverança. Não faltando as reuniões de grupo de automutua ajuda, para você se prevenir contra a recaída, para não vacilar. E para você também compreender o que são os doze passos, para você pegar coragem, para ingressar dentro de uma casa de acolhimento, dentro de uma comunidade terapêutica, tá bom meu irmão? Feito, meu irmão? Não dói nada. Você vai reorganizar a tua vida. Jamais prive uma pessoa da esperança. Dê a ela três chances. Amém? E não esqueçam dos quinze abraços por dia também. A Emily chegando aqui, seja muito bem-vinda. Oi, tudo bem? Muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Deus abençoe. Estamos vivenciando toda semana, cada um dos doze passos, aí pelo Brasil afora, do programa de Vida Nova, propostos pela Pastoral da Sobriedade. No primeiro passo foi o Admitir, onde iniciamos a caminhada, admitindo a nossa dependência. Passamos ao segundo passo, confiar. Ao terceiro passo, entregar. Ao quarto passo, arrepender-se. E no encontro da semana passada, vivenciamos o quinto passo, confessar. E hoje, estamos reunidos para vivenciarmos o sexto passo, renascer, deste programa de Vida Nova, que nos liberta e que nos mostra uma nova maneira de viver e de pensar. A Emily, boa noite. Você estava na Enestina, aquele dia, na minha escola. É verdade, isso mesmo. Isso mesmo aí, na escola Enestina. Muito obrigado aí por estar sintonizada conosco. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe vocês também. Deus abençoe você e tua família. Muito obrigado por estar aqui na telinha, junto conosco aqui, no programa Sobriedade na Rede. Este programa da família, a reunião de auto-muto-ajuda da Pastoral da Sobriedade. Amém? Vamos ficar de pé, pessoal? Pega a sua Bíblia. Vamos lá, vamos ouvir o que Deus quer falar para nós nessa noite, hoje, de sexta-feira, dia 7 de junho. Estamos no mês de outono ainda, né? No mês de outono de 2024. Pega a sua Bíblia. Bíblia aberta na mão é cura, é salvação, é intercessão, é libertação e bênção. E como diz meu querido amigo, meu padre, meu conselheiro espiritual, o padre João Seconello, também é cultura. É, também, tá bom? Abra a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 6, versículo 4 a 11. Tudo bem? Vamos lá? O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Romanos, capítulo 6, versículo 4 a 11. Glória a vós, Senhor. Pelo batismo, fomos sepultados com Ele na morte, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos por meio da glória do Pai, assim também nós passamos, assim também nós passamos, assim também nós possamos caminhar numa vida nova. Se permanecermos completamente unidos com morte semelhante a dele, também permaneceremos com ressurreição semelhante a dele. Sabemos muito bem que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado fosse destruído, e assim não sejamos mais escravos do pecado. De fato, quem está morto está livre do pecado. Mas se estamos mortos com Cristo, acreditamos que também viveremos com Ele, pois sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre Ele, porque morrendo, Cristo morreu de uma vez por todas para o pecado. Vivendo, Ele vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Amém. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe todos os nossos pecados. Amém. Na nossa breve reflexão de fé, viu, Emelie aí, o Índio Barbosa, aí o Heitor, o Josias, a galera aí, o Tau Souza, bastante gente aí, né? Renascer para a sobriedade, 21 horas e 10 minutos, né? Não perca a hora. Vamos aí, vamos ficar sintonizados aí, pessoal. Renascer para a sobriedade, Jesus foi morto por um sistema social injusto, pecaminoso e mortal. E esse sistema está se repetindo na vida de milhões de pessoas. Doentes e dependentes que vivem uma realidade de morte. Também fruto desse sistema social injusto, onde se distorcem os valores cristãos e se perde o sentido da vida. Mas Jesus, mas Deus, mas Deus ressuscitou Jesus para sempre. E Deus também nos renova a cada dia, para que possamos romper com esse sistema pecaminoso, gerador de dependência, de injustiça e de situação de morte. E assim podemos viver a sobriedade, tendo uma vida abundante de graças e bênçãos. Pela fé e pelo batismo, o cristão participa da morte e ressurreição de Jesus. Pela fé e pelo batismo, o cristão passa por uma transformação radical. Rompe com egoísmo, com orgulho, com a ganância, com o ódio, com a opressão e com a dependência. Ressuscita para uma nova vida, experimenta a sobriedade, experimenta um novo batismo, a fim de contribuir para a construção da paz para a sua vida e a de seus familiares. O homem novo consolida essa nova maneira de viver, um modo de ser que promove a vida, a justiça e a paz. Assim, todo dependente, que busca a sobriedade, deve morrer para a sua vida passada e converter-se, vivendo uma vida nova a cada dia, sendo instrumentos da verdade, do amor e do perdão, participando da vida autêntica de Jesus. Pelo batismo, participamos da missão de Cristo, de uma nova condição de vida, que se caracteriza pela vivência da fé e da conversão, aceitando o programa de vida nova, mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo. Amém. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. E só por hoje, graças a Deus, sobriedade e paz. E aqui tem uma frase que eu sempre uso nas minhas palestras, né? É fácil falar de mim, o difícil é ser eu. Traseira de caminhão, tá lá, Deus é fiel. E será que nós somos fiel a Deus? Hum, parava a pensar, né? Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Chegamos ao nosso momento da oração espontânea, porque hoje estamos sendo convidados a vivenciar o renascer. A vivenciar aqui o renascer. Apresentemos ao Pai, mediante seu Filho Jesus Cristo, as nossas preces, e após cada prece, vamos responder. Senhor, escutai a nossa prece e dai-nos a sobriedade. As intenções estão livres? Meu Senhor e meu Deus, Jesus amado, te louvo e te peço. Abençoai a todos que passaram por um processo cirúrgico, como foi a minha cunhada que passou a cirurgia delicada do coração, a Lucia Alves Antunes e a todos que estão nas UTI, que estão aí nos hospitais, nas suas casas, comparecendo de algum tipo de doença, que estejam limpos e curados. Aquele pai, aquela mãe, aquele lá que está sofrendo com as drogas, aquela mãe que perdeu a filha, aquela mãe que, infelizmente, tentou de tudo, mas não teve jeito, né, meu Deus amado? Conquista, Senhor. Console o coração dessa mãe que perdeu a sua filha. Consolai as famílias que sofrem com as drogas, mas que tenham coragem de pedir ajuda. Dá-lhe a graça a todas essas famílias que estão no desespero do flagelo das drogas, meu amado Jesus, para que possamos juntos fazer a grande corrente do bem, da salvação e em teu nome, meu Senhor e meu Deus, Jesus amado, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece e dai-vos a sobriedade. Temos a certeza que Deus ouve o nosso clamor e na sua misericórdia infinita, ele acolhe e atende a todas as nossas orações. Chegamos ao nosso momento de partilha. Momento de partilha lá no teu grupo, na tua igreja, é feito o grupo de partilha, como aí também vai ser recriado a pastoral da sobriedade, aí na cidade de Prudentópolis. Tinha a pastoral muito forte aí com a Rosângela, com a Suili. Tinha uma galera aí, né, que coordenava aí, que eram os agentes da pastoral da sobriedade. Vamos nos reunir com o Padre Teófilo, também participou na época, né, o Padre Teófilo que agora tá em Pitanga. O nosso querido amigo Padre Teófilo, que tá aí, tá em Pitanga, passei, tava lá em Roncadora, agora tá em Pitanga, né, Padre? E que tem um grupo forte, estamos aí tentando reativar a pastoral da sobriedade, aí em Prudentópolis. E aí tem a pergunta de partilha, na reunião lá na sala com dez pessoas, e que você tem quatro minutos pra dizer o seu nome e por que que você está lá, né? A Yara Neves chegando aqui, seja muito bem-vinda, Yara. Deus abençoe, obrigado pelo carinho e audiência. E aí a gente faz a pergunta de partilha, depois que você falou os quatro minutos, tem um coordenador do grupo lá com o máximo dez pessoas, que vai agradecer a tua presença, vai contar que se venha na próxima semana na reunião, que é de uma hora e meia, como é aqui no nosso programa de rádio também, que é no máximo uma hora e meia. E vai fazer a pergunta de partilha, que agora eu faço pra você que tá aí na telinha, a você internauta que tá aí nos assistindo aí pelo mundo afora. Então a pergunta é, como é para você renascer para a sobriedade? Tá aí, tá lançada a pergunta de partilha. Como é para você renascer para a sobriedade? Tudo bem? Vou repetir. Como é para você renascer para a sobriedade? Assim, todo dependente que busca a sobriedade deve morrer para a sua vida passada e converter-se, vivendo uma vida nova a cada dia, sendo instrumento da verdade, do amor e do perdão, participando da vida autêntica de Jesus. como é para você renascer para a sobriedade? Não é por aí? Pelo batismo, pela participação nas reuniões, pela fé, pela oração, deixando a prepotência, presidência, o cinismo, o egoísmo, o orgulho, ganância, ódio, egoísmo, ira, tudo pra trás, né? Mas ter um processo de renascer para a sobriedade. Amém? Então faz a tua pergunta pro teu coração aí. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus, chegamos ao nosso momento do nosso testemunho de vida. Então sinta-se à vontade pra dar esse testemunho. Lembre-se que você, quando for falar, você vai ser o remédio pra quem está te ouvindo, pra quem está do teu lado. E aquilo que você traz ao teu coração será o remédio pra muita gente. Então venha, apresente-se, fale de você, como que é o passo renascer e como é que é o programa de vida nova na tua vida. Tá bom, pessoal? Aqui também tem uns nomes aqui, meio que é isso. No Subtil. É isso? Subtil? É isso aí, pessoal. Deixa eu pegar meu nariz aqui, que também tem esse friozinho aí, o narizinho fica gelado e fica aquela curiza, né? Vamos aqui, então. Então aqui o testemunho de vida. Vamos ver aqui, então, no livro do Alfonso Milagro, Os Cinco Minutos de Deus, Meditações para Todos os Dias do Ano. Vamos ver aqui, então. Hoje é sete de junho. Sete de junho. Vamos ver aqui o que diz aqui pra nós, então, do livro do Alfonso Milagro, Os Cinco Minutos de Deus. É sete de junho. Vamos ver aqui, então. O que diz pra nós? Diz aqui o seguinte, pessoal. Gustavo, vou ter que ir, mas obrigado pela noite. Você é fera. Opa, obrigado, Gustavo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tá bom? Muito obrigado aí pelo carinho de estar conosco até agora aí, tá? Espero você nos próximos passos, aí na segunda-feira, às 20 horas. Tá bom, pessoal? É segunda-feira, às 20 horas. Tá bom? Deus te abençoe. Bom fim de semana, Gustavo. Um abraço. Sete de junho. Diz aqui pra nós. O mundo de hoje exige homens que tenham honestidade e coragem de comprometer-se, comprometer-se supõe ambas as coisas. Estamos em período litoral, aí pra votar em virador e prefeito. Acabei de falar de dois pré-candidatos aqui, o José Dias, o Josias Dias e o... Aqui o Hélio Túlio, né? O Hélio Túlio também. São pré-candidatos a virador aqui pro Curitiba. E tá aqui, ó. Olha que Deus prepara. Eu só abro o livro na hora do programa, hein? Tá bom? É, é. Tá aqui, ó. Comprometer-se supõe ambas as coisas. Honestidade, porque o compromisso é uma posição exigida pela fé. Coragem, porque é preciso sujeitar-se às consequências do compromisso que surge da fé. Lutar por essa profunda renovação interior que fortalece e tempera para produzir mudança no ambiente em que atuamos. Emprestar a Cristo nossos braços, nossas ações, nossa personalidade, nossa presença no mundo. Ter respostas concretas, atuais, para as perguntas mais incisivas que nos formulem. Caso se refira a Deus e nos calamos, é porque não aprofundamos nossa fé. Se diz a respeito ao mundo em que vivemos e não expomos nossas convicções pessoais, é porque somos indiferentes à realidade que nos circunda. Comprometer-se é ter sempre coragem, decisão, convicção e fé. Por que há muitos por aí que se portam como inimigos da cruz de Cristo, cujo destino é a perdição, cujo Deus é o ventre, para quem a própria ignomínia é causa de envadecimento e só tem prazer é causa de envadecimento e só tem e só tem prazer no que é terreno. Nós, porém, somos cidadãos dos céus. É de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 13, versículo 18 ao 20. O materialismo é o pior inimigo do homem moderno. A preocupação excessiva com as coisas daqui, debaixo, com prejuízo para as coisas de cima. Amém? Sobredade e paz, só por hoje, graças a Deus. Vamos ler aqui, então, no livro do Max, no caso, Conectados com Deus. O que ele traz aqui pra nós também? Que eu só abro o livro na hora do programa. Eu não abro antes, viu, pessoal? 7 de junho. Vamos ver o que diz aqui pra nós? Vamos ver aqui, então. É pra nossa reflexão de fé, né, pessoal? É pra nossa reflexão aí, pensar um pouquinho. 7 de junho. Tá aqui. Como é grande o amor que o Pai nos concedeu que fôssemos chamados filhos de Deus e que, de fato, somos. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo... Capítulo... Primeira carta de João, versículo 3, capítulo 1. Negrão, negresco, tá aqui também. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Obrigado por carinho e audiência. E diz aqui, ó. Quem sou eu? A vida pode ser bastante confusa, como quando precisamos descobrir o que fazer dela. Descobrir aquilo em que você é bom e em que não é tão bom assim. Descobrir em que se acredita. A vida pode deixar sua cabeça girando mais rápido que um carrossel a jato. Você começa a se perguntar Mas quem sou eu? Permita que eu diga quem você é? Na verdade, permita-me proclamar quem você é. Você é parte da família de Deus e vai herdar o reino dele com Cristo. Romanos, capítulo 8, versículo 17. E olha aqui, pessoal, hein? Olha o que nós vemos aqui. Romanos, capítulo 6, versículo 4 ou 11, hein? O nosso sexto passo de hoje é renascer. E aqui está em Romanos, capítulo 8, versículo 17. Você é eterno como um anjo. Lucas, capítulo 20, versículo 36. Aliás, chegou um estagiário pra nós lá no nosso departamento, aí no NEPESI, no Núcleo Estadual de Política Pública sobre Drogas. O nome dele é Lucas. É, tá lá conosco, viu? Muito religioso o menino, viu? Fazendo direito. Tá estudando aí, batalhando. Você tem uma coroa que durará para sempre. Primeira carta de Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Outro. Você é parte de um sacerdócio santo. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Outro. Um tesouro pessoal. Êxodo. Capítulo 19, versículo 5. Vulgo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo carinho e audiência. Deus abençoe. Quem sou eu? Mas acima de qualquer uma dessas coisas, acima de qualquer título ou posição, está o fato de que você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Como consequência, se algo é realmente importante para você, também é importante para Deus. Você pertence a Ele. Nós pertencemos a Ele. Deus Pai Todo-Poderoso. E mais uma coisa. Nós desempenhamos vários papéis. Filho ou filha. Irmão ou irmã. Alunos, alunas. Amigos, amigas. Parte do time. Mas há um papel que se distingue dos outros. Somos filhos de Deus. É esse papel que eleva sua posição. Esse é o papel que traz paz e amor para sempre. Nunca se esqueça de quem você é. Filho de Deus. Amém? Sobriedade e paz. Só por hoje, graças a Deus. E só por hoje, graças a Deus. Sobriedade e paz. Amém? Hoje, vivenciamos o sexto passo de um programa de vida nova. Vamos juntos rezar. Oração da sobriedade. Estamos agora entrando na nossa grande corrente de oração de intercessão de libertação e fé. Oração da sobriedade. Senhor, admito minha dependência. Sei que minha libertação não será imediata. Dependerá da minha perseverança na vivência do programa de vida nova. Confio em Ti. Entrego minha vida em Tuas mãos. Arrependido, confesso meus pecados para renascer no Teu Espírito, sendo uma criatura nova. Quero reparar os males que causei, professar a fé, orar e vigiar, para não cair em tentação. Servir gratuitamente, para fazer dos excluídos os preferidos. Celebrar a Eucaristia com os irmãos, por uma vida plena, sem males e sem drogas. Festejar cada dia de sobriedade, só por hoje. Graças a Deus. Amém. Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Dai-nos a sobriedade. Piedade Redentora de Cristo. Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Rezemos com fé e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dando glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo e do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Meu Senhor e meu Deus, Jesus amado. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me guarde, me arreje, me governe, me ilumine. Amém. A vida é um dom precioso demais, então não destrua sua vida jamais. São tantos os males que nos cercam o Senhor, que a droga que mata, causando tanta dor. Sim, a vida, não as drogas. Sim, a vida, Deus ama vocês. Sim, a vida, não as drogas. Sim, a vida, Deus ama vocês. Sim, a vida, Deus ama vocês. Sim, a vida, não as drogas. Sim, a vida, Deus ama vocês. Essa camisa é lá de Rancho Alegre, do Conselho Municipal de Política Pública sobre Drogas, que aparece com as escolas lá no ano passado. Aqui diz assim, construa a sua vida sem drogas. Construa a sua vida sem drogas. Está aqui, né, pessoal? Está aqui, né, pessoal? A camiseta aqui, lá de Rancho Alegre, que passaram para nós. Maravilha, né? Amém? Vamos aqui, então, para a nossa oração de cura e libertação. oração de Jesus das Santas Chagas. Senhor Jesus, por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas Santas Chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto o curáce da incredulidade, eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Você pode adquirir essa bonita oração ligando para o código operadora 41-3221-6060. Evangelizar é preciso. Rádio e TV, Associação Evangelizar. Amém. Vamos receber a nossa bênção final, a bênção de envio. Ele faz isso na Pastoral da Sobredade. Ok, pessoal? Ó Deus da vida, que se revela na pessoa de Jesus, que nos encha do seu espírito, que nos renove na alegria do seu amor e que nos mantenha em sobredade, agora e para sempre. Amém. Estivemos aqui reunidos e permanecemos reunidos, invocando a Santíssima Trindade, dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe, hoje, sempre. Aleluia, aleluia. Glórias a Deus, assim seja. Conto com todos vocês, na próxima segunda-feira, às 20 horas, com o sétimo passo. É o sétimo passo. Reparar. Tá bom? Dentro do terceiro ciclo, minha gente. Bom fim de semana a todos. Uma boa noite. Uma semana que vai se iniciando aí, que seja uma semana próspera, uma semana de conquista, de alegria, de saúde, de fortaleza, de fé, de oração, gente. Mas de conquista, de alegria, de felicidade, alegria. Alegria a todos nós. Não é? Amém? Então, tenhamos aí um bom fim de semana e uma boa semana que se inicia com todos vocês. e conto com todos vocês, segunda-feira, que vem, às 20 horas, se Deus quiser. E Deus adquirir com toda certeza. Conto com vocês, tá bom? Boa noite. Paz. 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 Boa noite. Boa noite.